Agora, agora, o que o crente morreu sem que começa a chegar Agora, agora, o que hoje em Abraão é o Deus da tua história Aleluia, Jesus maravilhoso! De novo vamos nessa noite, Pai! Ei, campanha! Aleluia, Jesus! Aleluia! Se Davi não morreu, você não morre não Nunca me troca, mata a mente, nem tem população Desseguição de velho, desseguição de pó Te fez até de doido, mas cantou bem Tente que dança, tente que rola, tente que pula, tente que adora Tem um sabor no peito, é só da glória Tente que dança, tente que ora, tente que pula, tente que adora Tem um sabor no peito, é só vitória Agora, agora, o que o crente morreu sem que começa a chegar Agora, agora, o que o crente morreu sem que começa a chegar Tente que dança, tente que rola, tente que pula, tente que adora Tente que dança, tente que ora, tente que adora Tem um sabor no peito, é só na glória Tente que dança, tente que ora, tente que pula, tente que adora Tem o seu quando vem, é só vitória Tem o seu quando vem, é só glória Tem o seu quando vem, é só glória Tem o seu quando vem, é só glória Aleluia, Jesus! Você que é vencedor, vai dando glória É mais do que vencedor, vai dando glória Você que é vencedor, vai dando glória É mais do que vencedor, vai dando glória Você que é vencedor, vai dando glória É mais do que vencedor, vai dando glória Você que é vencedor, vai dando glória É mais do que vencedor, vai dando glória A crente que dança, a crente que mora, a crente que pula, a crente que adora Querem ouçam quando vem, é só uma glória A crente que dança, a crente que mora, a crente que pula, a crente que adora Querem ouçam quando vem, é só uma glória Aleluia, Jesus, maravilhoso, peçado Olha aqui as minhas ganas, meu Deus Vem, vai com as minhas ganas, aleluia Vou dar um recuo, meu Senhor Levante a luzinha, pra ser igual que Jesus, igual que quem vem esta noite Aleluia